Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje mais que especial, olha quem tá aqui. Vieram completar a galera do vosso canal. Encontrei o Amaral aqui solitário, resolveu fazer uma duplinha aqui pra enfrentar o vosso canal. Duplinha? Vieram preparado, né? Se a gente não vem completo, não ganha nunca. Se a gente não vem completo, velho, o goleiro eu escutei que ia ser... Imparcial? Imparcial, sim. Imparcial também. Imparcial. Tem certeza? Não, Gustavo, morreu pra nós, gente. Não ia passar muita vergonha. Amaralzinho, que bom ter você aqui. É jogo sério, né? Aqui não tem medo. Você viu o Amaral de criança também. Você nasceu pra perder? Você viu o Amaral de criança? Você é avó dele desde criança, né? Eu também te vejo desde criança. Quem é isso aí, Poco? Não tem cabelo preto aqui, não. Gente, que bom ter vocês aqui, ó. Já que o Amaral tá aqui, eu gravei com ele e ganhei dele... Ai, Juninho. Dando moral pra você aí. Não, não. Eu deixei ele ganhar. É, o Amaral deixou ele ganhar. Canal do homem, né, Amaral? E já que vamos gravar... Eu não podia perder o Amaral, né, velho? Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos fazer três etapas de finalização. Já que o goleiro é imparcial... Nós vamos fazer o seguinte, tutorialzinho de finalização. Primeiro a bola vai vir. Quem é destro vem de lá, quem é canhope vem de lá. Pé apoiado. Do jeito que a bola vem, finaliza. Certo? É pra finalizar. Desse jeito, certeza. Pé de apoio não sai do chão. Não sai do chão? Alguma cola então? Bola veio. Tá aqui, finalizou. Certo? Então como eles estão em três, nós estamos em dois Amaralzinhos. Então você, eu e você e eles um de cada. Duas séries por etapa. Fechou. Entendeu? Entendeu o que ele fez. É um pouquinho. Segunda etapa. Tem mais uma. Um pouquinho mais longe, a bola veio, levantou e finalizou. Finalizou. Fazer uma levantada e finalizou. E ela não pode pingar, né? Ela não pode pingar. Levantou, bateu. Aí faz eu, você e eu. E eles um de cada. Eu tenho um protesto. Duas vezes. Eu tenho um protesto. Pode fazer. Eu quero que seja Amaral, Falcão, Amaral. Tem também nada de Falcão. Falcão, Amaral, Falcão não. Falcão fazendo de você, Amaral. Não é. Você joga mais forte. Você é marcador. Não sou mais Falcão, é lembrador. Eu sou colocador. Terceira situação. Duas séries também. Um pouquinho mais distante. Recebeu a bola. Deu uma ajeitadinha sem roubar muito pra frente. E finaliza. Já que o goleiro é imparcial. Então a gente passa duas vezes. Com o pé apoiado. Passa duas vezes. Levantou, chutou. E passa duas vezes. Pisou e bateu. Fechou ou não? Fechou. Pode ir, meu goleiro? Você vai rolar? Meu goleiro. Sou mais você. Daí não, hein Gonza. Ele é nosso, moleque. Compraram o nosso goleiro. Ele é nosso. E ainda foi bem devagarinho. Gente, pode rejeitar o chute, tá? Às vezes veio muito pra cá, muito pra cá. Daqui. Daqui, né? Isso. Vamos lá. Primeira. Você tem que fazer. Deixa comigo. Pode ir? Vai. Vai, Falcão, mano. Sacanagem. Vai. Ali o goleiro não pega. Ali o goleiro não pega. Tem jeito não. Sentou pra cagar. Um a zero pra nós, Amaral. Eu acho que a Letícia vai fazer. Eu tô torcendo pra ela fazer os dois errar. Agora, hein? Errou. Boa ali! Boa! Não, 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 não. Eu peguei a dica do qual que ele fosse ali e o goleiro não pega. Então, toma. Tornozelo, hein, Amaral. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, nossa. Acabou com a bola. Amaral, vamos conversar. E a virada de cara? Se firmei não pode porque eu também não posso. Você não fez o gol. Você chutou na trave. Você chutou pra fora. E ainda perdeu a bola, velho. Vamos buscar. Pode mostrar. Pode mexer o pé de apoio já. Agora pode? Eu pensei que ele não podia, pô. Você olhou pra um lado e bateu pro outro. Então, o goleiro deu sorte, hein? Mas tava nela. Tava nela? Tava nela? Tava nela. E a bola? Dois shots cada um, um a um. Agora sou eu de novo. Bom, calma. Que eu não posso errar. Ele acha que eu vou chutar lá de novo. Num cara pressou o gol. Eu vou pegar ele no psicológico agora. Ele acha. Você acha que eu vou chutar ali de novo? Claro que não. Pera aí. Eu tô pensando pra ver como ele vai reagir. Se eu meter lá na câmera, ele não chega. Ah, véi. Quase deu. Sério, Rossini? É o Amaral. Filma, filma. Devai, Amaral. Sobe. Sobe, sobe. Mãozinho. Mão. Dá pra jogar bola aqui? Filma, sei lá. Imagina o cara tá ali. É o Amaral. Do nada. Você tá aqui e aparece o Amaral. Caralho, véi. Falcão que chutou. Fala, ó, varão. Falcão. Ó, varão. Chuta nele. Ai. Escorlinha tá bombando, hein, Alvaro? Tá cheio de dinheiro, hein? Calma que a bola tá voltando. Tô gravando aqui. Vosso canal. Aí, voltou mesmo. Aí, ó. Aí, rapaz. Ó, minha vez agora. Falcão já combinou com o Gonzo o que eu vou fazer. E aí ele fica falando alto e a minha cabeça fica louca. Não sei o que eu faço. Eu já fiz a leitura do Juninho e o Juninho falou o que será que ele falou. É aquilo lá que eu te falei. Eu vou chutar pra fora. Tem que fazer. Tá lá! E a mente do Falcão! Ele falou, dá um canto pra ele que ele vai querer chapar lá porque tem que fazer o gol decisivo. Corremos risco. Fizemos 50% e erramos. E eu jurei que ia dar certo, véi. Mas quase deu, mas na próxima vai dar que ele já tá indo vir agora. Vira, não vira. Eu sei disso. Qual é a boa agora? Agora você é primeiro. A segunda etapa é da mesma. Tá na pressão, hein? Tá na pressão. Mamãozinho. Ai, ai, ai. Que isso, Rocine! É isso mesmo! Viu, Falcão, como é que faz? Aprende! Ah, do Amaral eu pego. Olha aí, Amaral! Isso, Amaral! Aquele taco... Aquele taco. Aquele taco. Ele tira menos e eu pego que foi mascado. Não dava não. Ó, Alê! Você! Eu acho que o goleiro vai pegar agora. Vai errar, Letícia. Vai errar. É gol, hein, Lê! Aquela tática. Errou, vai se estabilizar. Ai! Opa! Você sabe, Falcão. A hora que ele dá o passo, você tem que dar. É verdade. Você fez certo. Essa eu acho que eu não precisava subir, mas tudo bem. Eu agora. Vai dar ruim agora, hein? Perdei agora. Sei não. Vai defender o chute do Falcão. Não, não. Não, não. Agora você me complicou. Agora você me complicou. Vai defender o chute do Falcão, Gonzi. Por favor, Gonzi. Vamos! Tamo vivos! Eu acho que não. Fala se eu desestabilizei. Deu trevo. Deu trevo. Deu trevo. Desestabilizou o Falcão. Eles usaram a minha tágica contra mim. Devagarzinho, Rocinho, que eu vou fazer aqui, ó. Vai! Direita. Ih, a cabeça dele tá um trevo. Sabia, velho. Sabia, velho. Deu ruim. Só pode empatar. Só pode empatar essa série. Deu ruim. Mas a gente segue nas outras. Amaralzinho. Capricha, pai. Isso! Isso, Amaral! Pode tirar o pé? Pode. Pode, vou tirar o pé. Pode tirar o pé. Primeira sequência feita. Empate, né? Empate. Viver o alto. Viver o alto. Quanto tá 4x4? 4x4. Agora a gente vai pra segunda fase. Recebeu, levantou e chutou. Chutou. Começa vocês. Dois metrinhos pra lá. Rebote! Vai! Dois toques! Errou! Toma! Dois toques! Essa eu gostei! Essa eu gostei! Ai, Gonci! Você tá dormindo! Rebote são dois toques, Amaralzinho! Aprende uma coisa. Qual cão chutando você quer adiantar? Não tem rebote! Tem rebote! Claro que tem rebote! Claro que tem rebote! Dois toques! Regra do YouTube. Pegou na trave, você tem um toque. Rebateu, você tem dois toques. Isso é regra, né, Juninho? Por que ele quis adiantar com você no gol? Com você chutando. Quem vai agora? Toma o bico e manda adiante. Agora são eles! Preparada? Tranquilo, Ale. Você já fez dois gols. Mas você já fez dois gols. Tranquilo, Ale. Duvida, Amaral. Você não vai conseguir essa. Quer ver? Ih! Fala mais, Juninho! Que isso! Como é que é? O homem aqui. Como é que é aí, goleirão? É aquele canto lá mesmo! Não olha pro meu olho, não! Eu avisei aí, Juninho. Tá aí! Quem que é? Ah, pô! Aquele canto tá lá pro cima. Quem agora? Um chute a mais devagarzinho aqui, hein? E o Juninho tá sentindo a pressão. Eu senti. Ele vai lá onde você tá pensando, Juninho. E ele vai errar a levantada, Amaral. Fica olhando, ó. Maracanã lotado. Ih, caramba! Ai, meu Deus! Vamos! Tão medo do gols! Tão medo do gado, mão de manteiga! Mão de alface é essa, hein? O Falcão fica falando, velho. Não dá. Foi bem, foi bem. Qualquer pessoa eu vou falar, mano. Falcão não. Deu sorte. É o último chute dessa série. Nós estamos com um na frente. Eu vou fazer agora. O Rossini vai errar pra gente terminar. Bom, isso. Vai que dá! Vai que dá! Joga a luz! Como não, velho? Abrimos dois, só que nós estamos com um chute a mais. Então o Rossini tem que fazer pra dar uma encostadinha pra ter graça. E aí? Mas eu tô achando que ele vai errar. Eu não vou errar não. Vou mostrar pra vocês pra que eu vim pra cá. Eu quero ver. Você vai ver. Boa, João! Ai! Tá bom! Nossa! Tá bom! É muito azar! Tá bom com o bumbum! Tá bom! Amaralzinho! Ele tá zoando, velho! Gostei na batida! Vamos pra segunda série dessa. Bora! Se não sentir confiante, você devolve. Ai, ai, ai! Me juro, peguei! Pum! Que? Bolou o ragunço! Pega o rebote mesmo! E a batida não tá? A batida foi linda! Tá excelente! Que isso! Abrimos a segunda série e isso pode diminuir no minha vida. Eu falei que você ganhou. Quem vai primeiro de vocês agora? Vai eu, então. Vai! Que isso! Essa aqui eu vou fazer agora. Olha o que eu vou falar. Vê se eu conheço o futebol. Ele vai tentar levantar e vai errar levantado e vai chutar de qualquer jeito. Vai pra mim! Rossini! Não, mas essa ele não faz não! A cabeça dele tá um trevo já! Não, essa eu guardo. Vai! Tá lá, moleque! Que defesa, velho! Esse é o goleiro, velho! Olha a defesa que o gol já fez! Que isso, meu goleiro! Chegou, hein? Chegou! Eu nunca vi! O goleiro chegou! Ah, não! Boa, gol 11! Excelente! Foi muito perigoso que eu tirei a dor e ele pegou. Eu sei que se o goleiro quiser, ele vai pegar. Não vai errar levantado, hein, Letícia? Ele, tranquilo! Errou a levantada, já era! Aí é gol! Aí é gol! Saiu correndo! Amaral, capricha, Amaral! Você caiu na pressão dele! Ele não dá pra ser? Mas foi bem, foi bem! Mas foi bem! Você tinha que fazer? Levanta e dá aqui mesmo! Aí não dá pra ouvir, não! Ele doi até a Joanete! Mas estamos ganhando ainda! Estamos ganhando! Calma, agora é a minha vez! Ele tem que fazer pra cair pra um a diferença! Não, mas não faz! Vai fazer nunca! Ele tá sendo cobrado, eu já vi ali pelo Juninho e pela Letícia que ele não tá acompanhando os dois. Então ele vai errar de novo. Vai, João! Vai lá! Eu conheço o meu jogador! Eu conheço o meu jogador! Peraí, o que você tinha falado? É mais fácil abrir o olho! É mais fácil abrir o olho que ele acertou! Gente, foram as duas séries, agora falta a última! Então a última é dominar e bater sem roubar o goleiro! Decisiva! Vamos colocar uma parte até onde tem que chutar! Vamos colocar uma marca aqui, ó! Estamos com dois na frente, sai do Amaral! Então o Noir começa daí! Então vocês começam! Pronto! Fala, pessoal! Ó, vamos pra última série! Vem cá, gente! Me ajuda aqui, ó! Vocês que já são do YouTube! Pede aí pra dar like! Pra compartilhar! Isso aí, galera! Igual os canal do Falcão! Deixa muito like nesse vídeo, por favor! Pra gente poder voltar aqui! Verdade, galera! Dá muito like aí nesse vídeo pra gente receber outro convite do Falcão! E outra! Tá consigo! Como que vocês não vão ser inscritos no canal do Falcão? Você tá louco! Você vai perder tempo! Ai, eu concordo! Vai perder tempo! Por quê? Porque você tá fazendo o tutorial que eu vi pra ensinar dribles! Eu já sou inscrito no canal do Falcão! Só pra avisar, tá? Quem que não vai ser, velho? Se inscreve aí! Tem que bater um milhão antes do final do ano! Fácil! Não precisa falar mais nada, né? Ó! Vocês viram que até tem uma camisa nova do canal, ó! Tô investindo, ó! Aqui! A gente vai ganhar uma! Quantas vocês quiserem! Eu tô investindo no canal! Então, ó! Dá um jeito aí, né, gente? Se inscreve aí! Canal 12! Legal, gente! Boa! Até com bimiotria! Ah! Calma aí! Calma aí! Sem chutes! Preparado? Bora, João! Vai! Boa, Rocine! Boa! Boa, Rocine! Boa! Boa, Rocine! Boa, Rocine! Boa! Boa, Rocine! Boa, Rocine! Eu acho que a bola passou o ponto branco aqui! Não, 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 não! Sai daí! Não, passou sim! Dá pra ver ali, não passou! Amaralzinho! Dá pra mim lá, Amaral! Bom, Zé nóis, hein! Tudo nosso! Ixi! Não vai no olho! Ai! Ela não saiu daqui! Batada tá assando, hein! Opa! Opa! Batada tá assando, hein! Opa! Diminuiu um, hein! Lê, pensa que eu tô olhando e eu tô te secando, tá? Acerta o gol, Lê! Não, eu não consigo mais dominar! Você vai acertar o gol, vai! Ajeitada aí, toma! Alá! Não, saiu! Boa, meu goleiro! Olha lá, Falgão! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ele vai direto? Que isso, Amaral! Olha o rebote lá, porque isso não foi? Defesa do gol! Tem a batida! Demais! Só que ele não tá fazendo o gol! Ele fala da batida, mas não faz o gol! Não, isso é melhor, pô! Pegar assim, né? Eu pego bem na bola! Ó, eu só tenho uma coisa, eu tenho obrigação de fazer! Torcer o Falcão errar na última, pra gente conseguir empatar! Pra você, de primeiro é melhor, Juninho! Não, não vou de primeiro não, pra dar certeza! Vai, Rocinho! Ajeitou e... Tá lá! Vem demais! Vamo! Tamo vivo, Falcão! É só você errar, dar moral do empate! Eu preciso fazer essa, pra gente manter um na frente! Preciso manter um na frente, que eles pegaram o culo nosso! Vai! Chegamos! É nove pontos! Conseguimos! Vai, pega lá que eu quero ver! Tem que ver dez goleiros! Pega lá dentro! Eu sei o que acontece! Ele tá ganhando, ele vai dando... Na hora que eu preciso, acabou a graça! Chutei! Eu acho que a última, você pode tirar um para o Impa pra ver quem começa! Tira com o Juninho! É pra decidir! Pra decidir! Quem ganhar, escolhe quem começa! Eu sou o Par! Eu sou o Impa? Deixa que eu... Vamos decidir! Ganhei! Quatro é Impa! Quem começa? Quatro é Impa ganhando! Quatro é Impa ganhando! Quem começa chutando? Quatro é Impa ganhando! Quatro é Impa, Amaral! Meu goleiro, eu tô achando que ele vai pegar todas agora! As seis! Gente, a gente tá invadindo! A marca tá aqui! Se passar aqui, eu vou dar um carrinho! Vai pra trás! Vamos ler, vamos ler! A gente tá batendo! Sem cair na pressão do Gonzi! Ah, velho! O Gonzi, mano! Foi bem demais! Vai ter um bem! Que chute, que defesa! Tem que fazer um quadro! Ele foi muito bem, você foi muito bem! Falcão, agora vou eu! Agora você! Ah, foi dominando! Olha lá o rebote! Já era! Falei que eu poderia pegar seis, hein! Foi em cima, Matheus! Tem em cima! Então se eles errarem agora, no máximo que eles vão conseguir empatar! Então, pega essa pressão! Eu vou fazer e não vou errar e aí vai ficar pro Juninho a pressão, mano! Valendo! No esquerdo do rebote! Bola pingando, ajeitou e... Nossa senhora, rapaz! Bem demais! Faltou chapar aí! Essa eu vou tranquila! Não, não! Vai sério, faz o gol! Vamos garantir? Vamos garantir! Não, não, não! Agora ele vai zoar! Não, não! Não, não! Para, Amaral! Sem o seu chute! Quer o quê? De primeira? Então peraí! Não, acho que eu não vou de primeira não! Vou desistir! Cuidado com o caranguejo! Quer que eu vou de primeira? Quero! De primeira, hein! Vai! Vai cuidar, Amaral! Quero de primeira! Quero de primeira! Quero de primeira! Vai! Ele quer ir primeiro, Falcão! Partiu, Amaral! Nossa! Ele perdeu em primeiro! Que que é isso? Levanta, goleiro! No amor de Deus, levanta! Não ia perder pra eles, né Amaralzinho? Não tem como! Mas foi bom, foi equilibrado! Foi bem, foi! Tiramos o pé quando nós falamos que tinha que tirar, né? Congratulations! Deixaram o vídeo legal quando eles queriam! Só foi o pé que foi a Letícia! Mas a Letícia foi a melhor de todos! Por isso! Os dois aqui nós pegamos aqui, na mente! Ganhamos o goleiro no começo! Já metemos a pressão nele, já ofereci três camisas pra ele! É isso! Então bota o vídeo! Gente, que prazer ter vocês aqui! Foi muito legal! Primeiro de muitos! Vocês têm aqui a porta aberta pra sempre que vocês quiserem! Foi muito legal gravar com vocês! Letícia! Quando rouper o contrato lá, vamos conversar! Julinho, obrigado! Obrigado, Matheus, obrigado! Maralzinho! Tamo junto! Gente, pode dar o recado de vocês aí! Vai ter Falcão lá no vosso canal, né? Vai ter Falcão lá no vosso canal em breve! Então, galera, se inscreve aqui no canal dele! E se inscreve lá no nosso, pô! Dá uma moral lá! Tá na descrição! Vai! Fui! Vai errar! Vai errar sim! Quase que acertei o nariz da Letícia, velho!